Fala aí meus amigos, sou o Cláudio Kitabase, do canal Ate de Fazer Que Não Paga, tudo bem com vocês? Que o Senhor te abençoe em trazendo muita paz para a sua vida. O vídeo de hoje é muito legal, que pode ajudar você, pode ajudar familiares e amigos a de repente entender a sua própria empresa, você montar seu próprio negócio, porque é muito fácil. Há mães que tem filho pequeno em casa, que querem trabalhar com o marido, não pode sair, pode montar esse trabalho na sua casa. E tudo isso é para te abençoar, além de você aprender a fazer dualmente e vaso, você também pode decorar uma parede, fazer cabeceira de cama, painel de TV, pode fazer fiso, então gente, o momento é esse. Eu tenho muito orgulho do meu canal hoje, porque a gente, graças ao Senhor, tem abençoado outras vidas, pela sabedoria que Ele tem me dado e eu repasso para vocês de graça. E por que você sempre fala isso, Flávio? Porque não sou formado, não sou profissional, nunca trabalhei com obra, não sou designer, não sou coach, eu só vim aqui falar uma realidade para vocês e a única ajuda que a gente precisa de vocês é que vocês nos ajudem, ativando esse sininho aí para você ver nossos vídeos, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, falando que existe uma família que ensina tudo de graça. Muita gente avançando, gente, e que você possa nos abençoar nisso aí. A gente está rumo a 300 mil seguidores e acredito que se você der esse gaizinho junto comigo, a gente consegue chegar nesse ano ainda a 300 mil seguidores. A gente compra material para fazer vídeo, a gente ajuda no projeto, a gente abençoa vidas, então você que nos ajuda vendo esse vídeo aí se sinta parte da família que sabe que não paga, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o Facebook, é um grupo onde todo mundo interage, é uma família grande, já está com 21 mil seguidores, esse grupo é muito legal porque lá tem profissionais, arquitetos, decoradores e eles sempre nos ajudam com respostas, quando a gente não pode responder. Então entra nesse grupo, faça parte dessa família. Flávio, estou com dúvida, qual posso pintar meu efeito madeira, qual é o traço, tudo isso a gente debate lá e fica muito mais fácil para eu e minha família entrar lá e fazer isso para vocês, porque no YouTube a gente está com 220 mil seguidores e é difícil de responder, porque são milhares de perguntas, é difícil mesmo, eu trabalho, eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês porque muita família que está me pedindo ajuda, então a gente vai ter muito carinho para te ajudar. Aqui, são os durmentes, aqui esse durmente sem estar decorado, ele tem 1,10 por 30, ele custa 25 reais, mas temos o vídeo aí, vou colocar tudo aí na descrição do vídeo, o vídeo de como fazer o durmente, facinho o molde para você. Aqui nós usamos essa empresa top que é o Carimbo da Artesanal Rolos, são vários modelos. Isso aqui, gente, minha sobrinha de 10 anos de vir aqui em casa e fez, então você que tem de 10 anos, 80 anos, meu sonho tem 80 anos e está inteiro, então você pode fazer isso, é muito fácil, é muito fácil de estar com carimbo, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, alguns vídeos, aonde você aprende a fazer no piso, aprende a fazer no durmente e hoje a gente vai aprender a fazer no vaso que está aqui atrás, eu vou tirar aqui para que você veja, esse vaso, ah, eu vou concluir, né, isso aqui é 25 reais sem estar decorado, sem pintado, tá gente? Então se você pintar e decorar com o efeito madeira aqui, com carimbo, que não é caro na Artesanal Rolos, vou colocar o telefone, você tem isso aqui, você pode vender por 50 reais, Flávio, e qual é o gasto disso aqui decorado e pintado? 6 reais, você vai gastar 6 reais para decorar isso aqui, né, com argamassa e fazer a pintura, é muito, muito barato. Então se você for inteligente, pô, não preciso vender por 50, vende por 20, vai ganhar 15 reais, faça aí, comprando acima de 10, você faz por 20 reais, né? Em cada 10 vendidos, você já ganha em 150 reais, tranquilo, fácil de fazer na sua casa, tá? E o legal é o seguinte, tudo é um material fácil de trabalhar, o cimento no Rio de Janeiro aqui custa 15 reais, eu não sei na tua cidade, tem cidade que é mais caro, mas vale a pena porque o traço é 2 por 1, tanto para fazer os durmentes, né, como para fazer o vaso de cimento, deixa eu te mostrar aqui o vaso de cimento, ó que coisa lindo, ó, ó o tamanho disso, ó, 1 metro e 10, vou colocar aqui, que é seguramente, tá, desde quando eu fiz ele, né, esperei secar, tô 10 dias passando por cima dele, né, é, pra você ver quando não desbotou, esse aqui é feito com massa PVA, esse aqui é feito com argamassa, né, e resina, e eu andando em cima dele, pisando, ó, tá em perfeito estado, não desbotou, passo vassoura lá, tá show de bola, eu gosto de fazer isso para te passar algo de conteúdo para você, né, trabalhar. Aqui, ó, esse é o vaso, ó o tamanho dessa criança, é grande, tá, isso aqui é um vaso para árvores, né, mini árvores, né, a gente faz a muda aqui, então a gente tem, né, um pé de limão, acerola, jabuticaba, só você podar. Esse vasinho aqui, do jeito que tá, ele pude 300 reais aqui na estrada, é caríssimo, vou te mostrar por dentro, ele tá no tempo, tá na chuva, né, pegando sol, ele já tem mais de um ano, tá em perfeito estado, mas o que é legal, eu vi em outras lojas, ele somente assim, pintado, ele tava em torno de 700 reais, vamos fazer um efeito madeira nele, vou te mostrar como é que faz também no dormente, né, pra vocês, né, tem vídeo, mas vou ensinar de novo, e pra que você veja como que isso aqui, né, gasta muito pouco, 48 reais eu fiz esse vaso, 48 reais, então, se você fizer o efeito madeira, se você vender ele aí, né, com efeito madeira barato, tem 300 reais, você ganha 200 reais a cada vaso, imagina que eu vender 5 vasos por dia aí, por esse preço bom, e você pode repassar em algumas lojas, isso é legal, tá, o vídeo tem que ficar grande pra eu passar pra você conteúdo, passar pra vocês motivação e histórias reais, então, né, não reclama não, porque isso aí, é, por mais que de repente você entrou aí no canal e tá sensato de ver, eu sei que vai abençoar outras vidas, e o nosso canal é o único objetivo é abençoar, tá, vamos lá, argamassa, Flávio, área interna, você pode usar o que? Você vai colocar um vaso desse na sua área interna, de repente uma varanda, você pode usar até a C1, tá, mas eu gosto de usar a C3, porque vai ficar no tempo aqui pegando o sol, mas também, não posso mentir, já fiz com a AC2 e com 3 colheres de cimento, a cada 10 quilos, eu coloco, né, de AC2, eu coloco 3 colheres de cimento, tá, cimento CP3 mesmo, e você vai passar aqui, então qual é o passo a passo? Vou fazer argamassa, tá ali já, vou umedecer aqui e vou passar a desempenadeira, agora é rápido, então, desempenadeira, carimbo da artesã na rua, a gente vai usar isso aqui que é o lançamento, ó, cheio de efeito, com 3 nós, ó, a gente vai usar ele, você vai ver, e depois a gente vai esperar secar pra pintar, tá, mas quero te mostrar como é que isso aqui é fácil. Por que que ele tá verde assim? Porque eu passei argamassa pigmentada, você pode fazer também se você quiser, tá, eu vou te fazer, eu vou fazer esse efeito, e depois a gente vai esperar secar pra pintar, e eu vou te mostrar como é que as pinturas são fáceis, você pode aplicar resina direto, verniz direto, né, ou você pode aplicar uma tita latex aí, e depois aplicar uma camada de resina por cima ou verniz, tá. A partir daqui, né, é fácil porque é como se fosse uma massa corrida. Como é que eu faço, ó, eu passo uma camada muito fina primeiro, tá, e agora eu vou aplicar a segunda camadinha logo em seguida, tá, eu faço esse alisamento, e logo em seguida eu aplico a argamassa, outra camada fina, e já venho aqui e faço o efeito. Esse é de uma maneira, tá, vou te ensinar duas. Ó, coloca o nó, assim, e puxa pra mim, ó. Ó que bonito. Camada muito fina, gente. Ó. Vou te mostrar de perto aqui. Flávio, precisa lavar o carimbo? Não precisa. Se você esticar a massa, você vê logo em seguida, né, e chama, chama na polésica. Vou esperar secar, vou te mostrar de perto, vou esperar secar e vou fazer, né, os presos, ok? Mas olha que bonito, vou te mostrar ali perto e vou te ensinar de outra maneira também, tá? Olha que maneiro, gente. Show? Então, lá nós fizemos, né, diretamente a argamassa sem friso e vamos fazer o friso depois do riscado, ok? Aqui eu vou fazer tábua sobreposta, tá lá no curso, né, no módulo 1 do efeito madeira com carimbo, tá? Como é que eu faço aqui, ó? Eu tenho uma noção de distância Pro carimbo, né, vamos usar também, vamos usar também uma escovinha, vem aqui, ó, faça com o nível, tá? Porque eu já sou bom de olho mesmo. Faz um risco. Coloco o carimbo, coloco sempre a mais que o carimbo, tá, gente? Dá pra ver? Escureci. E agora como é que eu faço? Eu vou fazer tábua sobreposta, deixa eu te mostrar. Eu não faço linha e não uso fita, tá? A fita pra mim também é algo que eu já não tô gostando mais. Ó. Passo a argamassa da fita pra cima, ó. Coloco a desempenha dela na reta da linha, encosto e puxo. Ó. Ela já fez a linha pra mim. Não tem como você errar, gente. É fácil. Encosto na linha e puxo. 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 Encosto na linha e manda ver. Show. Vocês vão observar que dá uma diferença, tá? Logo em seguida que eu apliquei a argamassa. Dá uma chiquezinha aqui. Camadinha de 3... De 3 a 2 milímetros. Não precisa ser mais do que isso. Você vê ele. Você vê o carimbo vermelho. Você vê o carimbo vermelho. Você vê o carimbo vermelho? Tem. Aqui, ó. Nozinho. Encosto aqui no nozinho. Vou fazer ao contrário, tá? Ó. Encosto no nozinho aqui, ó. No... Na base. E venho. Lindo. Vou te mostrar de perto. Lindo, lindo. Como é que você faz agora, Flávio? Gente, tudo pra você ter conteúdo, tá? São modelos diferentes. E depois eu vou te falar porque eu gosto desse. De novo aqui, ó. Encosto na linha e puxo. Encosto na linha e puxo. Encosto na linha e puxo. E em cima, Flávio, como é que você faz? Mesmo esquema. Por isso que a argamassa tem que estar com... Tem que estar com a textura legal pra não ficar caindo, tá? Ó. Encosto aqui na linha. Certinho. E puxo. Encosto na linha assim, ó. Encosto na linha. Ó que tô. Show. Tira o excesso. Ok? Esse eu espero um pouco. Vamos logo diretamente pro de baixo. Vou te falar por quê. Porque esse vai ficar mais alto. Embaixo, tranquilo. Embaixo mesmo, esqueminha. Acabei de passar. Já vem com efeito. Primeiro pra lá. Segundo pra cá. Terceiro ao contrário. Vem. Perfeito. O que é que eu faço agora? Deixa eu ver se tá aqui a minha ferramenta caríssima. Ó. Ó. Potinho de sorvete. Faça os dentinhos, tá? Pra quê que é isso, Flávio? Sempre no encontro do freezer eu faço isso aqui, ó. Vou te mostrar de perto, tá, gente? Ok. 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 Agora vamos pro meio. Vamos encher essa aqui pra fazer uma tábua, né? Um pouquinho mais alta. Então, o que é que eu faço? Vem aqui de novo. Deixa eu esperar puxar, tá, gente? Eu tô fazendo rápido mesmo. Encosta embaixo, ó. Vem aqui de novo. Deixa eu esperar puxar, tá, gente? Eu tô fazendo rápido mesmo. Encosta embaixo, ó. Já faço ainda mais alto. Tô no destaque. No vídeo 1, eu ensino a fazer ele, né, com a desempenadeira, tá? Dá uma ideia no vídeo 1 aí, se tiver dificuldade. Show! E agora, Flávio? E agora? Chapa ali, carimbo. Tá, dá ali pra cá. Vamos inverter, ó. Coisa linda, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Só. Passo o rodinho. Passo o rodinho. Passo o rodinho. Tá bonito demais, Flávio! Deixa eu te mostrar. Galerinha, a parada é o seguinte. Agora, o ideal é que você espere em torno de uma hora, né, pra ter, pra dar o táxi legal, né? Como tá calor no rio, eu esperei aqui 20 minutinhos e vou remover. Vou te mostrar duas maneiras de você fazer o acabamento final. As esquinas aqui, como essa é estavada, eu passo o pincel, tá? O pincel com argamassa. Se for reto, vai ficar top, porque você já com carinho vai fazer. Flávio, então como é que você remove? Tá vendo isso aqui? Eu me encosto, ó. E venho... Eu gosto muito assim, gente, porque, ó, fica muito sutil, tá vendo? Inclusive, é desse jeito que eu ensino pra fazer o piso, porque não agarra sujeira, tá? Desse jeito aqui, pra mim, é ideal pro piso, que você pode lavar sua garagem e não vai agarrar sujeira. Ó. Ó. Ok? Vou mostrar de perto pra você, mas dá pra ver aqui, ó. Tá bem destacado aqui, ó, que tem os nós, tá? Ó que show. Top, né, gente? Aí, agora, nós vamos pintar, né, no efeito madeira. Você vai esperar secar, esperar secar, pra ver que a gente vai fazer, né, quatro tipos de pintura. Resina, verniz, tinta PVA latex, né, e vamos fazer também com tinta PVA latex e aplicação de resina. Então, são quatro lados. Vou te mostrar aqui, do outro lado, como que você pode fazer de outra maneira, tá? Que é amassando. Se você quiser, você pode amassar também. Deixa eu virar aqui. Aqui, é que eu te falei. Um, você retira, não tem como você errar, e esse aqui a gente vai fazer o quê? Vai amassar, ó. Olha como é que tá, ó, tá vendo? Tá bem alto aqui os veios, tá? Isso, ó. Fica assim, ó. Você vai ver que vai ficar legal. Esperar secar, né, aí só passar a mão assim, ó, que sai o excesso, tá vendo? Mas continua os detalhes dos veios, e é isso aí. Agora a gente vai terminar, esperar secar e pintar. Top! Tiramos o excesso. Fizemos, né, é, imprensado, né, espatulado. Vamos agora fazer o friso. O legal é que o carimbo, né, ele dá pra gente uma posição aonde é o friso, tá? Esse aqui, então, eu vou fazer riscado. Vou ver aqui, ó. Ó. Fizemos, né, espatulado. Finge horizontal Vou fazer os efeitos Desidentes e tal Lindo gente Top A taba sobreposta Vou te mostrar Não precisa Porque eu já te falei Que eu faço destaque ali direto Vou filmar de frente Para que você veja Para a gente finalizar o vídeo Gente Está bonito demais Vou pintar isso aqui Deixa secar Vocês vão ver que maravilha Aí amigos Vazo extrager Com carinho da artesanal rolo Olha os detalhes Olha os detalhes Um vaso desse gente É todo decorado assim Esse aqui é o gigante Esse aqui é o extrager É aquele para árvore E ele é o seguinte Vai ter um acabamento lindo Que a gente vai usar Algo de qualidade aqui Para que você veja Olha os detalhes dos veios Olha como é fácil Trabalhar com isso Tá bom gente? Amigos é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tá lindo Vou esperar secar A gente vai vir com pintura Vou colocar aqui embaixo Na descrição Como que faz esse vaso Vou colocar aqui embaixo Como que faz Esse durmente Olha que criança linda Esse durmente gente Você faz jardineira E esses vasos Muito usados em apartamento Ficam na beira da janela Ou então dentro de casa Retangular Esse aqui simples Sem ser efeito madeira Nada é 120 reais Só é desse tamanho Na placa de cimento Então imagina Só quanto que você pode Fazer um vaso desse Para vender E para você mesmo Espero que vocês tenham gostado Mais uma dica top A gente só pede isso Nos ajuda aí Então gente Nos ajuda Nos ajuda aí A bater 300 mil seguidores É muito fácil É só você falar com amigos Você compartilhar No seu whatsapp Isso aqui tudo é Para abençoar vocês A gente vai avançar É o que eu te falei É uma maneira De você ganhar seu dinheiro Uma maneira De você decorar sua casa Uma maneira De você fazer Ensinar A familiares Dar curso igreja Palestra Escola Então é só aprender Tá bom É o que você faz O que não paga Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Cafézinho com leite Parabéns Atenção ao rolo Pelo rolo novo Muito bom Realmente muito efeito E é isso aí Tá bom Um abraço Eu eterno abençoe vocês Tamo junto Um abraço